Agora vamos falar do Nautos, que o time ao Virrubro tem um jogador que mais finalizou em todo o campeonato brasileiro até agora. Seria o artilheiro Araújo, Chiesa? Não, é um cara que em campo tem que se preocupar mais com a marcação do que com bola na rede, hein? O acabamento do pedreiro, aquela última pitada de tempero antes do prato ir ao forno, a derradeira pincelada que assina a obra. São caprichos que concluem uma etapa. E no futebol, a finalização também é o toque final do artista. Aquele último movimento que determina se a galera vai comemorar ou esperar uma nova tentativa. Geralmente, quem mais domina esse fundamento são os atacantes, pois esse homem tem quebrado regras. Souza é volante, um dos responsáveis pela marcação. E mesmo assim, foi quem mais finalizou até agora entre todos os jogadores do campeonato brasileiro. 38 no total. Um cara que joga no meio de campo e está à frente dos atacantes. Em segundo lugar nessa lista está o Wellington Paulista do Cruzeiro com 37. Seguido por Júlio César do Figueirense. Em quarto lugar, empatados, estão Marcelo Moreno do Grêmio e Roger da Ponte Preta. Está acontecendo as coisas naturalmente. Estou tendo a oportunidade de fazer gol, de chutar para gol. E também estou tendo a consciência de marcar. Lógico que tem que melhorar muito, a coisa tem que ser melhorada. Mas eu acho que a confiança que o Galo está dando para mim, acho que isso é muito importante. Legal essa fase afoita de Souza. Mas seria melhor ainda se o aproveitamento aumentasse. Em 38 tentativas, apenas dois gols. E nenhum deles foi de falta. A especialidade do rapaz. A propósito, faz tempo que ele não marca de bola parada. Desde que se machucou no pernambucano, os gols de falta sumiram. Será que a pontaria se foi? Ele jura que não. Já que não existe fase ruim, Souza finaliza o papo com serenidade. Para ele, o Santos, adversário de domingo do Náutico, não precisa ser temido. A gente sabe que é um jogo difícil, a gente sabe que o Santos é um equipe forte, mas eu não sinto nem um pouco ansioso ou de maneira alguma preocupado com o jogo não.